Oi todo mundo! Gente seguinte, mais um Jornal Nacional no ar Então já se inscreve no canal se você não é inscrito E ativa as notificações pra receber outros vídeos Eu já avisei aqui algumas vezes, mas não custa nada avisar novamente E nós já temos o botão de patrocinar aqui no canal Então por R$7,99 por mês, você patrocina o canal, ajuda o canal E recebe alguns benefícios todo mês E pra quem não sabe, eu ainda não vi o ainda Ó, eu tô com vários CDs aqui da Kameo Kabeo Inclusive com alguns, ó, autografados Pra fazer alguns sorteios aqui Eu ainda não lancei os sorteios, mas vai ser o seguinte Vai ser sorteio lá no Instagram, lá no Twitter E os autografados aqui no canal Então já aproveita, me segue logo nas redes sociais Pra ficar sabendo quando vai ter esse sorteio E já se inscreve aqui também e ativa as notificações Pra saber quando vai ter sorteio aqui também E eu já quero começar o Jornal de hoje falando sobre Avril Lavigne, que tá aí em estúdio Gravando o próximo álbum do Real Oficial A Avril postou essa foto aí no Twitter Ela já tava, né, sempre dando indícios Já disse também Já postou outras fotos também Mas sempre que ela posta alguma coisa nova A gente já fica com mais ansiedade Com mais aquela vontade De ter o quê? Avril Lavigne? Novo álbum, bicho Estamos sedentos Vou falar em novas coisas aí E ontem a Pabllo Iconivitar, né Lançou o clipe de Indestrutível Gente, que clipe foi aquele? Ó, estou chorando Ah, Luiz, não estou vendo lágrimas Foi por dentro, arroba Porque foi... Que clipe? Pra mim é o melhor clipe da carreira da Pabllo, tá? Eu amo as músicas dançantes da Pabllo Eu amo os clipes, né? Feiteiros da Pabllo Mas Indestrutível pra mim foi o melhor clipe ever Eu amo essa música E eu amei a forma que a Pabllo Trouxe o tema De homofobia, de homofobia Enfim Achei muito legal a historinha do clipe Ela retratando tudo isso Enfim Que bom que a Pabllo existe Que a Pabllo continua aí firme e forte Sendo indestrutível mesmo E seguindo e dando exemplo pra todo mundo Ó, Pabllo Te amo, bicho Vou falar em amor Ontem rolou o quê? Khalid e Normani No Jimmy Gente Que apresentação foi essa? Ó, peraí Deixa eu respirar Pra te ser Porque assim Eu amo Khalid Todo mundo sabe disso Achei ele um homão Né? Por mim tinha a lambida do Khalid todos os dias aqui Porque é realmente a minha vontade Normani é outra homona, né? Por mim também tinha a lambida do Normani todos os dias aqui Porque é uma homona E o que que é os dois juntos cantando Love Lies? É puro amor Não é verdade? Ainda por cima a gente tá o quê? Na trilha sonora de Love Simon Que é um filme maravilhoso Já cansei de falar aqui de Love Simon pra vocês Mas nunca custa falar novamente, não é mesmo? Love Simon tá em cartaz ainda nos cinemas Corre pra assistir se você ainda não viu A história de amor do Simon E aí o que é que temos? Temos Love Lies, né? Que eu já comentei aqui Que ganhou vários certificados Tá bombando Só que nem o Khalid nem a Normani Estavam trabalhando assim na música mesmo, né? Divulgando Pi, 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 pó, pó, pó E ontem eles fizeram a primeira apresentação de Love Lies Na TV, né? Que maravilha, bicho Eu estou sedento Eu queria ter feito reação Sério Se vocês tivessem visto minha reação Assistindo Vocês viam pipocar de tanto rir Porque primeiro que eu A primeira vez que eu assisti Eu só lambi a tela de fato, né? Khalid maravilhoso Fiquei sedento Provavelmente Ó, meus peitos até estão maiores Com certeza que é leite Que estou grava Com certeza Khalid, meu filho Olhou Normani é outra, bicho Normani Normani é maravilhosa Normani é maravilhosa A música é maravilhosa Se vocês não assistiram ainda A performance dos dois Corre aí no YouTube Bota Khalid Normani, Love Lies Jimmy Tonight, né? O Jimmy Fallon Enfim Maravilhosa Maravilhosa Vou falar em pessoas maravilhosas também, né? E que vivo grávida, né? Que é o Brad da The Vamp Está ali atrás Iniciar Vão iniciar A tour Day and night And day Tour Dos Minions da The Vamp Ah, mas você já foi Para algum show dos Minions da The Vamp Fizeram vários aqui no Brasil Não fui para nenhum Mas assim Normal na minha vida, né? O anormal A surpresa Seria eu ir Mas assim Não tem como Como já disse a vocês, né? Sempre que eu for para algum O título vai estar dizendo Vou para tal show Conheci fulano Né? Então quando não houver É só para avisar mesmo A vocês Que tem condições Né? Para ver o Brad ao vivo Para lamber Mentira Não pode lamber a pessoa ao vivo Mas enfim É só para avisar mesmo Que vai ter aí A todos os meninos Por falar em ver Em lamber ao vivo Temos o Sean Manns aí Em Berlim Hoje Né? Atendeu a rica de gente Porque Tem educação As pessoas têm educação Aqui no Brasil Ele tirou Falta algumas pessoas, né? Mas Mas assim E também teve a fila também Que o pessoal fez É verdade A gente não é tão maior do caso assim não A gente gosta de esculhambar a gente mesmo Mas a gente não é tão maior do caso assim Só que nos outros países É mais recorrente Né? O Sean está mais nos outros países Mais recorrente E aí maravilhoso Bicho Tirei uma foto com todo mundo E aí Eu separei essas duas fotos Que é o Sean aqui Pegando na mão da minha Da arroba E aqui o Sean também Dando a mão na arroba aí E tirando a foto pra ela Eu acho assim, gente As pessoas ficam dizendo Ah Luísa tem inveja de mim Né? Eu tenho isso Eu tenho aquilo Às vezes tenho medo Mentira 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 É Eu tenho inveja de ninguém Eu tenho inveja Bicha Dessas arrobas aqui Que o Sean pegou aí Que entrelaçou as mãos E que tirou picture com ele De vocês Eu tenho pena Porque sim Sou uma galinha Pock Pock Mas assim Tenho pena de vocês Inveja tem dessas arrobas E por falar aí De pessoas maravilhosas Em Berlim Atendendo fãs O Liam O Liam maravilhoso Também tava em Berlim Não Olha Sério Se eu vejo Se eu tô no aeroporto Eu vejo o Liam passando assim Tudo ser eleito Maravilhoso Na hora eu fingo de desmaio Caio na frente dele Pra dizer que Né? Não sou fã Nem nada Só foi uma pessoa Caindo Pra ele vir me ajudar Me pegar no colo Tudo bem que ele é mais magro Né? Talvez ele não me carregasse Mas ajudava a me pegar na mão Me ajudava Né? Dar um negócio assim Me ajudava Então assim Liam Tu resta Tu resta Pra tu nunca me encontrar na rua Liam E ele encontrou aí Fãs também Ó Berlim hoje Não passou mal, né? Comeu bem hoje Berlim, né? Porque teve um chão Teve um Liam Deve ter outros arrobas também Mas eu não vi Só vi esses aí Que os updates no Twitter Tava postando Eu peguei Vou roubar essas fotos aqui Pra poder falar sobre Eu falei sobre o Jimmy, né? O Khalid É Norman E no Jimmy Hoje no Jimmy Vai ter Five Seconds of Summer Meus bolinhos E hoje também Se não me engano Sai aí a pré-venda do álbum Né? Quem comprar Já ganha uma música nova Dos meninos Agora gente Eu quero falar sobre Cameron Cameron que parece Que voltou Pessoas me dizendo Pessoas me dizendo Luiz Cameron voltou Luiz Saiu foto nova de Cameron Juro por Deus É porque eu só recebi meu celular aqui agora Mas assim Juro por Deus Me bombardearam de mensagens Luiz Você viu essas fotos novas Você viu essas fotos novas Cameron? Eu falei Como assim? Ainda me disseram A Lauren postou nos stories Eu falei Como assim? Lauren Você fumou Além da conta Porque você tem que fumar A Lauren Até o limite Para continuar alegando Ah não é real Não é real Para de falar disso Mas aí ela fumou Além da conta Ela tá começando a dizer as verdades Porque todo mundo sabe disso A gente fala Bêbado O que pensou Sóbrio Então assim Fui nos stories da Lauren E achei essa foto E aí me digam vocês É Camela Cabello Ou não é Camela Cabello Digam vocês Porque assim Tem traços Não sei se é Prefiro acreditar Porque assim Em termos Cameron Gente Eu vou dar a ideia Para vocês Em termos Cameron Na dúvida A gente acredita que é Então assim A Luiz tem uma dúvida É ou não é Camela? É Camela Entendeu? A Luiz tem uma dúvida É ou não é real? É real Entendeu? A Luiz Tá aí Não é um embuste Tem uma dúvida Não Aí você tá errada Aí você pegou pesado Aí é embuste mesmo Tem que ter dúvida Tá bom? Mas enfim gente Não tem como Eu nem sei Ela nem marcou Eu acho Uma pessoa nessa foto Eu acho que deve ter Já uma explicação Alguém vai me dizer Aqui embaixo É Luiz É ridículo Essa menina É amiga da Lauren Essa menina É fulana Caguei Porque não sei quem é Tá bom? Eu sei que parece Bastante com a Camela Então assim Ela tá querendo o que? Ela tá querendo Pegar uma parecida? Estou de olho Dona Lauren Haregi Só falar em estar de olho O Miley Maravilhosa Se apresentou aí No negócio do tributo Do 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 Como é? Do arroba? Do Elton John Bicho Se apresentou Gratando Bitchback Miley Maravilhosa Foi super aclamada Eu sei que outras pessoas Também se apresentaram Acho que o Chão Também se apresentou O Miley que a gente se apresentou Ah você não comentou Eu não comentei Porque aclamada mesmo Foi a Miley Estão todos falando dela Entendeu? Aí eu falei Ah eu vou falar Porque não tem como Miley é rainha Não é verdade? O resto Não vou dizer que é nadinha Pra poder não criar intriga Mas que Miley é maravilhosa Miley é maravilhosa O outro que é maravilhoso É quem? Harry fucking Styles Que estava aí no show dele E fez uma homenagem aí Ao pessoal de Manchester Naquele negócio Daquele atentado E aí Cantou Just a Little Bit Hard Que é a música que ele escreveu E a Rihanna Grandin Lançou no álbum dela E teve gente Com cartazinhos e tal Um bolinho Achei maravilhoso Harry sempre Sempre ligado As coisas Sempre tentando Passar mensagens positivas Eu não sei nem Por que está no mundo na terra Porque é anjo O anjo não fica na terra Então assim Temos aí Essa exceção A regra Anjo na terra É o Harry E a lambida do dia de hoje Gente Vai ser Eu não vou nem botar aqui assim Porque vocês vão ter que assistir A lambida do dia de hoje Porque não é foto É vídeo Da Camela Cabelo A introdução Eu falei do show da Camela Aqui no jornal de ontem Da Tu Falei várias coisinhas Mostrei as coisas que está vendendo Mas A lambida de hoje Vai ser a introdução De Antwer Antwer De Camela Cabelo No show dela Vai Vamos lambir Vamos lá Ah, fila, ueijão, o seu nome do dia de hoje, eu não vi nada demais aí nessa camela. Eu sou imunda! Olha, gente, tem que ter coragem, tem que ter muita coragem pra dizer que não vê nada demais na camela. Tem que ter muita coragem, porque noção, a gente já tá vendo que essa pessoa não tem nenhuma. Então assim, arroba, imunda, não vou discutir com você. Sabe por que não vou discutir com você? Porque o universo, Deus, já foi muito ruim com você. Botando você no mundo, sendo você não conseguindo apreciar. Beleza, te camelo, acabei. Então assim, ó, vai na fé, vai em paz. Um beijo pra você, lindinho. Ok, querida, Camila não é bonita, pipipipopopó, vai falando aí, vai falando aí. Olha, agora eu gostei de vocês, gente, quer que vocês assistam de tudo isso? Comenta aí embaixo que eu quero ficar sabendo, gente. Se vê no próximo vídeo. Então é isso, falou, já vou.